e aqui é uma capa que a carcaça de um foguete né deve ser peças que se recuperam alcaína de volta na terra e remontaram e fizeram um museu aqui deles. Esse na verdade é um modelo antigo, eles chamam de Early Age, do início da exploração espacial. Ali os caras, as pessoas deitam ali e sentam fazendo de conta que são simular a sensação do astronauta na decolagem, sensação não, a posição. Que na verdade é aquele bico ali ó, isso aqui e aquele lá. Aí galera, a gente tava aqui no centro espacial danado aqui na parte de turista, de visitação, tava aqui na lojinha no shopping deles, pra comprar souvenirs, comprar lembranças e tudo. Quando de repente o tempo começou a fechar, olha só. Furo de reportagem aqui, de repente o tempo fechou, fechou mesmo, vocês viram agora que eu acabei de filmar as naves lá fora e o tempo fechou e tá vindo uma tormenta aqui muito estranha, muito sinistra, muito vento, muita chuva forte, sem exagero, muito raio, trovão. Então, a galera vazou pra dentro da loja pra se proteger, pra se prevenir. Só pra vocês terem uma noção da imensidão da chuva. Não sei se a câmera, olha os raios, não sei se a câmera vai ser capaz de mostrar com fidelidade o que o olho humano vê, mas tá forte, tá forte. Tá bem forte, olha a ventania. Eu tô cumprindo o microfone da câmera pra não ficar tão barulhento. Esse é o America Uncut, mostrando realmente sem cortes, com exclusividade pra vocês, direto do Centro Espacial da NASA na Flórida. A leite tudo molhado, vocês veem a leite molhada? Aí galera, o tempo, a chuva diminuiu, a chuva diminuiu, mas os raios estão mais fortes agora, estão rasgando, estão estourando. Eu até liguei a câmera agora pra poder ver se registra um estrondo desse, porque parece coisa de filme. Vou gravar aqui uns minutos, uns segundos pra ver se eu registro esse estrondo. E a mãe do Felipe vai tentar atravessar correndo a chuva. Eu vou gravar, vai que ela cai. Olha o filho tentando gravar a desgraça da mãe. Se cair, manda pras vídeos cacetadas. Olha, foi só eu começar a gravar aqui e parou de cair raio, viu? Lex, realmente a chuva não tá ajudando o teu trabalho. É só pra me chamar de mentiroso mesmo, mas o Felipe tá aqui pra provar que não é mentira minha. Ele tá mentindo, não, brincadeira, galera. Tá rabijando muito, algo assim que no Brasil, pelo menos Rio de Janeiro, São Paulo e Minas não é tão comum. Tá meio surdando aqui o barulho, às vezes. Tem uma velocidade, algo de dois em dois minutos, um em dois, trocões. Então, algo meio diferente. É, parou de cair mesmo. Quer ver quando eu desligo a câmera e vai começar? Aí, galera, acabamos de sair do centro espacial do Kennedy, da NASA, aqui em Cabo Canaveral. E estamos na estrada agora, estamos tentando chegar em Orlando, mas o céu desabou aqui. As ruas estão bem encharcadas de água, em alguns pontos até acumulada água. E tem que dirigir bem devagar. Vocês estão vendo ali na projeção, no parabriso aqui, no holograma, que a minha velocidade tá 37 milhas por hora. 39, 40 e quando é muito devagar assim, a galera costuma ligar o fisca-alerta do carro e diminuir bastante a velocidade. O Felipe também falou aqui no Brasil, muita gente costuma fazer isso, então não é novidade pra vocês. Mas só pra vocês terem noção do clima aqui na Flórida, como pega a gente surpresa. Vocês viram agora nas imagens anteriores, agorinha, que a gente não estava preparado pra isso. Acabou pegando... Acabou pegando muita chuva na cara. E eu falando pra vocês, acabei passando a saída. Não presta atenção, né? E eu não tenho minha câmera ou homem comigo. E não vou botar os visitantes pra trabalhar, então... Aqui é tudo assim, tudo nu e cru. Fazer um contorno aqui agora. Foi bom que eu mostro pra vocês a simplicidade que é pra fazer um contorno, como muitas cidades grandes no Brasil também. Antes que alguém fale que o Brasil também tem esse contorno. Então, vamos lá. Vamos botar. Só pra vocês sentirem um pouquinho a aceleração. E aí, galera. Estamos filmando aqui rapidinho a entrada da Disney. Porque não pode parar. Começaram a proibir, porque o turista parava muito aqui pra tirar foto. Aí congestionava o trânsito, causava acidente. Ainda assim tem gente de respeito, né? Eu fiz rapidinho ali, mas ainda tem gente que tá ali, parou e ficou. Estamos entrando na cidade Disney. Literalmente cidade, tá, galera? Não é exagero, não. Cidade Disney. Tem o seu próprio CEP, tem o seu próprio sistema de trânsito, sua rede, sua linha de ônibus. Tem suas ruas, avenidas. Tudo, olha lá. Tudo bem regularizado. A linha de ônibus Disney lá, os ônibus Disney. É uma cidade. Aqui já é as rodovias que pertencem ao reino encantado da Disney. Tudo que os seus olhos veem nesse vídeo é Disney. Isso aí, galera. Estamos mostrando pra vocês aí a chegada à Disney, a cidade da Disney. Já estamos dirigindo, já tem uns 5 minutos já nessa rodovia, que já pertence todo esse território. Não sei quantos acres tem de terra aqui, mas é muito grande. E estamos chegando aqui agora no estacionamento do parque. Ali são os ônibus da transportadora, né, da aviação Disney. Vamos ver quanto custa o estacionamento aqui.